O homem a quem todos esperamos desde a manhã chegou Chegou a experiência quebrou lá, chegou a Sérgio Todos vamos gritar, todos vamos gritar A Lima, exulta de alegria Venguela, arrebenta pelas costuras É mesmo assim, é mesmo assim Venguela, é tudo isso Venguela, é tudo isso Venguela, é tudo isso Venguela, é tudo isso É isso aí, é isso aí, é isso aí. Número 3 A CJ já ganhou, já ganhou, já ganhou A CJ já ganhou, já ganhou, já ganhou Por a mitad, tamuja, tamuja, tamuja A CJ já ganhou, já ganhou, já ganhou 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 já ganhou já ganhou já ganhou eu quero um grande toda a gente está em cima as emoções subirão demais mas vamos aguardar até que o grande líder o homem da moneda o homem da Catarina República vai exatamente passar algumas considerações aqui ninguém passa aqui ninguém passa ninguém passa qual é o nosso número? qual é o nosso número? qual é o nosso número? quando eu falar 10 é o número da vida vocês gritam 10 é o número da vida ok ok minha família aquele que nosso está conosco levanta os três dedos do lado cuidado controla quem está do lado ajuda 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 viva Unita viva Unita viva Unita o quão nosso é o quico é o quipirinha o quipirinha é o quipirinha então a ele manda o quipirinha que eu sou 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 eu sou O doutor Justino Pinto D'Andrado, doutor Diana, por favor, abra aqui, abra aqui, abra aqui. O doutor Justino Pinto D'Andrado. O doutor Justino Pinto D'Andrado, doutor Justino Pinto D'Andrado, doutor Ipa Viu? Doutor Justino Pinto de Andrade Faça agora Faça agora o doutor Justino Pinto de Andrade Para chegar aqui Viva o povo da Benguela Viva o povo da Benguela Chegou o nosso candidato e chegou Estou o candidato a vice-presidente Chegou Está aqui agora a subir para o doutor Justino Pinto de Andrade Está aqui o doutor Francisco Viana E estamos aqui todos em festa Agora vamos deixar o doutor Presidente Ter uma aceitação a todos aqui E vamos ouvir que o programa vai ser amanhã Viva o povo da Benguela Viva o povo da Benguela A hora! A hora! A hora! A hora! A L10! A Jita! A Jita! A Jita! A Jita! A Jita! A Jita! Jota Ganescu! A L10 presidente! Ele é o nosso Sota Jota! A L10 da Boto de Júlia! A Jita! A Jita! Deputada! Pedro Nessun tá vendo o�! A Jita! A Jita! A Jita! A Jita! Jita! A Jota! A Jita! A Jita! A Jita! A Jita! A CIDADE NO BRASIL 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 E seja Fiquem bem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos preparados para tudo Estamos com a unida no Instagram Obrigado, Deus É, que segue Eu posso sair daqui até daí Cícero, eu vou dar um comício Vai ser no lado da de Jacém do aeroporto 17 desse tempo Todos nós conhecemos, irmãos E o aeroporto dependeram, não é o seu Eu posso seguir na uxida até o museu Na equipe minha não caminhar, vou Eu posso sair daqui Eu posso sair daqui Adalberto 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 Presidente Adalberto Adalberto